Boa noite senhores, vocês estão bons? Bom dia, boa madrugada, não sei a hora que você vai ver esse vídeo Mas primeiramente eu quero desejar que seja uma hora bem abençoada Como é que tá as coisas aí, tudo certo? Galera, vou tratar um assunto meio delicado nesse vídeo Eu sei que alguns vão discordar, outros vão concordar, muitos vão me xingar Mas é paciência, é assim que funciona uma grande nação igual o Brasil Pessoal, primeiramente eu quero mostrar a nossa querida amante, tá? Tá aqui a amante, galera, vamos fazer a forcinha lá, dar aquela moral pro Sirva Realmente as crianças estão precisando, a gente tem que juntar e fazer a força pra que a gente consiga Pagar aquele abençoado daquele robô que as crianças vão ser muito bem atendidas A gente já começou a desmontar ela aqui, pra quê? Uma pra gente fazer uma limpeza, uma estruturação todinha dela aqui, certo? Uma estruturação todinha E eu quero mostrar pra vocês, a pastilha dela tá no momento de ser trocada E geralmente as caminhonetes que contém pastilha, ela tem essa travinha aqui, ó Pra que que é essa travinha? É pra te avisar que quando a pastilha tá acabando, esse ferrinho fica pegando no disco E fica trazendo, fazendo um barulhinho Então, pessoal, o link vai tá aí na descrição, conto com vocês, tá? Conto com vocês Tá aí, tá, filezona, a gente já vai começar as manutenções Pra quando chegar o momento da entrega, a gente entregar perfeitamente, tá? No vídeo de hoje, então, vamos lá sem mais delongas Eu quero chamar atenção pra uma coisa Uma coisa não, três assuntos Três assuntos importantes O pessoal fica me perguntando Ah, eu quero começar com o caminhão 3,4 Eu não sei qual caminhão 3,4 que eu devo começar Pra quem não sabe, é um caminhão de trânsito É projetado pra ser trânsito urbano Até esqueci a sigla VUC Veículo Urbano de Carga A sigla VUC Alguém já ouviu falar VUC Veículo Urbano de Carga? Então Geralmente é os caminhãozinhos 3,4 Se fosse pra mim começar hoje Eu vou falar o seguinte Eu vou fazer o vídeo num contexto diferente Porque eu tenho uma opinião Todo mundo tem uma opinião Mas eu vou falar dos três caminhões Que eu não compraria de espécie algum Isso os caminhões mais usados Média de 2004 2008 Por aí Tá? Em terceiro lugar Em terceiro lugar, tá pessoal? Eu não compraria Cara, agora é hora de ganhar a China Eu não compraria uma daily 35C14 Pô, menino irmão Eu já ouvi você falando bem da daily Eu vou te explicar porquê Essa daily Ela é uma Já com tempo de uso Tá? Provavelmente já passou na mão de alguns mecânicos E logo quando ela veio pro Brasil Não vou mentir A galera não tinha curso Não tinha conhecimento sobre esse tipo de motores Muita gente levou um cacete Eu já várias vezes apanhei da daily Então assim O conhecimento da galera era um pouco mais Menos aprimorado nessa área Porque a gente tava acostumado com o quê? A gente tinha 710, Volkswagen, né? Ford Era esse esse tipo de caminhão Agrale Então eu não começaria com esse Caminhãozinho 3 quarto A daily 35C14 Por quê? Porque ela é Ela é um lançamento recente Era recente na época E por já ser Bem Avançada de idade Pode ser que ela venha com alguns gatos Algumas gambiarras, tá? E até mesmo A dificuldade de se encontrar Peças É gigantesca Então eu vou falar Três caminhões A daily 35C14 É a terceira colocação E em segundo lugar Por muito pouco Muito pouco mesmo Vou te falar pra você Sabe aquela disputa de pênalti? Que os quatro acertos Os quatro primeiros acertam Os quatro primeiros do outro time Então pessoal Sabe aí Quando o quarto O quinto vai lá e cobra E faz Sobra pra resolver Então por muito pouco Ele não foi O líder Da Da eleição A gente aqui Assim pode se dizer Com muito pouco Ele não foi o vitorioso Porque o outro ainda consegue Ser mais problemático Não que seja ruim De repente Por se tratar do Brasil Que o brasileiro Usa as coisas Conforme tem que ser Se ele precisa De carregar Vamos supor Ele tem uma Ferrari E ele precisa De carregar a sogra E vai carregar a sogra Na Ferrari Não tem pra onde correr Então o que que acontece O segundo lugar Que eu Nessa lista Que eu não compraria É O Volkswagen 850 Delivery Putz Agora vocês vão me xingar mesmo Vou explicar por que É um caminhãozinho Muito simplão Muito pé duro Tá É o 1.0 pé duro É o Volkswagen Delivery Ele não tem marcador de ar Né Marcador de manômetro De ar Ele somente Acende a luz de óleo Somente acende A luz de temperatura Com o motor 8 850 Tá 850 Delivery Com o motor MWM Sprint Tá A gente sabe Que a Volkswagen Faz lá Sua salada Mista de motores Tá Tem Sprint Tem Cummins Tem MWM X10 E assim Ela vai Se misturando É que é um montoeiro De motores Então o que que acontece É É muitos Não tem freio motor É um caminhão feito Pra Não é pra carregar peso E o que que acontece Você compra um caminhãozinho Pra carregar 3 mil quilos Tá Porque o VUK A média de peso dele É 3 mil quilos Né Que é o veículo urbano De carga É 3 mil quilos Beleza Aí você Vai Tem um material De construção Você precisa levar O tijolo O cimento E a areia Cabe no caminhão Você coloca Então pra Gente conhece O mercado brasileiro A gente que é mecânico A gente que trabalha Nesse ramo Há mais tempo A gente conhece O mercado brasileiro A gente Eu não compraria Nenhum Desses 3 Nenhum Desses 2 Aí Nem esse Volkswagen Delivery Tá Justamente Por conta Disso Apesar Que Ele tem Lá Suas Suas Qualidades Ele não é Só BO Não Mas ele é Muito Frágil Tá Não que o motor Seja ruim O motor Em si É o excelente Motor Pensa no motor Bom Na S10 Na Frontier Que é o mesmo Motor Que é o 2.8 Então é o motor Pequeno Pra carregar Muito peso Eu não compraria Ele Ele fica Em segundo Lugar Tá Se tivesse Entre esses Três Pra mim Escolher Eu escolheria O dele Depois O Volkswagen 850 Delivery E sem mais Delongas Aquele Que eu não Compraria De espécie Alguma Nem no cheque Predatado Manutenção Cara É chato Você tem Uma base Um sensor De pressão De reio Dele Não custa É só você ir Num reclame Aqui Você vai lá Num reclame Aqui Que você vai ver Um monte De gente Reclamando Desse veículo Não sou eu Eu fui lá Olhei Eu vi Um monte De gente Reclamando Desse veículo Mas agora Eu vou entrar Meio que Em contradição Tá Porque Eu sempre elogio Essa marca Mas é nessa Parte Eles deixaram A desejar Tá E o caminhão Que eu não Compraria Em Primeiro lugar 3 quartos Pra mim começar Nem com mudança Nem com carga leve É O 715C Eu não Comparia Um Acelo 715C De espécie Alguma Tá De espécie Alguma Manutenção Cara Você não Acha as peças Nem na Condicionária É difícil Acesso É difícil 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 Pessoal Que eu conheço Alguns Comprou Substituir o motor Tirou aquele motor Tirou aquele motor E colocou o motor Do acelo Normal Que é o 914 Ou 904 Tirou aquele motor OM 612 5 cilindros É um cilindro a mais Pra incomodar Bomba de vácuo É um caminhãozinho Que eu não compraria Apesar que Esse motor Saiu 4 cilindros Na Sprinter Mercedes 311 311 Ou 611 Se não me engano Na van Ela deu certo Porque Trabalha com menos Carga Mas Pra você ter uma ideia Eu vi uma reclamação De um cliente No reclame aqui Que foi comprar Um sensor do reio A média de preço De 1500 A 2000 reais A média de preço Dos caminhãozinhos Desse caminhão 3500 reais 30 a dia Pra chegar Na concessionária Aí Vocês espera Vocês vê Se vale a pena Ou não Tô dando a dica Apesar que ele vai vir Com preço bom De repente Você tem dinheiro Pra trocar o motor Você coloca o motor 914 nele E fica bom Tá Mas Tô dando a dica Não compra Que é dor de cabeça Na certa E sem falar Que a maioria das pessoas Não tem o conhecimento Nesse motor 5 cilindros E pega pra mexer E faz aquela Lambança Então é complicado Esse negócio aí Beleza Se inscreve no canal Curte Compartilha Dê aquela força Pro mineirinho Eu tô sempre Preocupado em trazer Informações pra vocês Então Se inscreve no canal Chama um amigo Dá aquela força Pra gente Pensa bem Fazer o bem Sem olhar aqui De repente Você tá fazendo o bem Na minha vida Chamando mais alguém Pra assistir Compartilhando no canal E amanhã ou depois Chama-se Lei da semeadura Você planta Você colhe Beleza? Um grande abraço Tudo posto aqui Que me fortalece Tchau Obrigado Tchau Tchau